Vem comigo, a reportagem do acidente e a fala polêmica do bombeiro falando da situação desses capacetes abertos. Coloca no ar. Serve para vaso, você coloca terra, planta alguma coisa nele, ele tem uma utilidade muito melhor como vaso do que como capacete. O capacete aberto rachou e se soltou da cabeça da vítima. O jugular provavelmente estava aberto, então soltou dele. O garupa que estava com ele, estava com o capacete fechado, praticamente não teve lesão alguma. É o que a gente vê a importância desses capacetes. O equipamento de segurança era usado por um jovem motociclista. O acidente foi no contorno norte, em Maringá, na região do Monte Rei. O rapaz da moto bateu nesse carro, um HB20 branco, na traseira. Ficou avariado, inclusive a placa caiu. A motorista, bastante sensibilizada, nos deu uma entrevista sem se identificar. Diz que deu a seta e que tudo foi muito rápido. Saí daquela ruinha ali e dei seta para sair. E eu não vi ninguém. E do nada o cara chapou atrás de mim. Tanto que tinha um outro cara vindo atrás, um outro motoqueiro. E falou que ele veio voando antes deles, entendeu? Tipo assim, não deu tempo. Não deu. Eu não vi o cara. Eu dei seta certinho. Não estava rápido. Tanto que antes disso a gente tinha trocado um pneu do meu carro que furou. Vocês veem ali, está até o estepe. Eu estava devagarzinho, com medo. Não sei, não sei. Eu não tive culpa. Obrigada, gente. Não sei se estava com pressa, mas acabou fazendo a ultrapassagem ali onde não devia, né? E acabou batendo atrás da menina. A menina estava dando a seta que entra aqui no contorno aqui. Na pancada o capacete dele saiu e ele foi de cabeça no chão, velho. O motociclista caiu na pista, teve um traumatismo crâniano e precisou ser entubado. Ele foi levado às pressas para o hospital. Ele foi abordado primeiramente por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no caminhão retornando de uma situação em Sarandi. Eles já abordaram, fizeram os primeiros socorros ali e imediatamente já chegou a ambulância do Corpo de Bombeiros e o médico. Foi necessário ser entubado aqui na cena. Foi levado para Santa Casa para a reavaliação, mas infelizmente uma situação bastante grave. Está aí o tenente André Bueno falando. O acidente realmente foi bastante grave. A gente vê a imagem do local ali, do momento que bateu. E o tenente até explicou, né, a situação. Que o capacete aberto, o capacete aberto, não tem proteção para quem está conduzindo a motocicleta, principalmente, ou quem está na garupa, se for com o rosto no chão, acaba ali na sequência causando um ferimento grave. Aí a imagem do local. A fala do tenente foi bem na marginal lá do Contorno Norte. É uma fala polêmica, porque tem a liberação para se ter o capacete aberto. Mas e aí? Vai dar consciência de cada um? Vem comigo aqui, ó. Estou com dois capacetes na mão aqui, ó. Estou com o capacete fechado e estou com o capacete aberto. Para vocês tomarem a decisão aí e depois de você me responder. Mas eu queria que vocês prestassem atenção antes de eu fazer a pergunta para vocês no WhatsApp. É esse capacete que é o capacete da polêmica. Por quê? A pessoa coloca, entendeu? E se for de rosto no chão, a parte de baixo não tem a proteção. E aí é como se fosse um ferimento grave. Principalmente na parte aqui do rosto, né? Na parte do rosto e na parte da boca e até o pescoço também. Vamos ver a reportagem da Thaís. Depois eu quero saber a sua opinião sobre esse capacete. Ele é seguro? Para você esse capacete aqui é seguro? Você que é motociclista? Reportagem da Thaís Santana. Depois eu quero ouvir o povo. Vamos lá. Pois é, e sobre este assunto, nós estamos aqui em uma loja de acessórios de motos. Justamente para saber a importância que tem esse item de segurança. O capacete. Aberto, fechado, equipamento inadequado ou mal afivelado, mal colocado, mal utilizado. Pode sim provocar sérias consequências. Sobre este assunto eu vou conversar com André Giuliano. Ele é consultor de vendas, vendedor aqui da loja. E vai explicar para a gente melhor. Bom, eu estou vendo aqui, por exemplo, que esse é um capacete aberto, né? Isso, esse é um capacete aberto. Podemos pegar aqui? Pode, pode pegar. Tá, esse é um aberto. Esse é um aberto. E aí, ele tem aqui, gente, uma trava de segurança, é isso? Isso, isso é uma fivela de segurança, né? A gente chama de cinto jugular, né? Então, ele é micrométrico, para você abrir a facinha, ó. E para fechar, lembrando que sempre não colocando aqui só um pontinho, até o final sempre, tá? Para ficar bem seguro. Ele é seguro? É um capacete seguro? Isso, é um capacete, assim, que a gente indica muito para passeio, assim, em trânsito mais leve, né? Por ele ser uma peça, assim, mais aberta, que te dá, assim, uma visão melhor, só que você fica um pouco mais exposto, né? Mais desprotegido, talvez. Isso, na parte frontal dele, ele não vai ter a parte de queixeira. Então, assim, a gente indica muito para quê? Passeio, né? Final de semana. Lembrando que sempre o aberto, você vai estar sempre mais exposto, né? Podemos pegar um fechado, só para mostrar a diferença? Qual aqui que a gente pode? Aí fica à vontade, você que entende aí do assunto. Esse, por exemplo, é um fechado. Vamos colocar um pouquinho mais para cá? Isso aqui, ó. É um fechado. A diferença está aqui, ó. Para quem não entende de moto, como eu. Já o Elvis Marçal, nosso negrafista, entende bem, mas eu não. Então, aqui, ó, essa parte aqui é fechada, certo? Então, se você sofre um acidente, de repente você vai com o rosto de cara no chão. Frontal, a gente fala. Quando pega aquele estômago que vai de frente, frontal, né? Você vai ter toda a parte frontal aqui do rosto mais protegido. Por ele ter essa parte aqui, ó, que a gente chama de queixeira. Deixa eu abrir a viseira, só para você entender um pouquinho melhor. Então, bater o meio frontal aqui, ó. Ali, você está um pouco mais exposto. Aqui, você já vai estar mais protegido. Então, a chance de ter um dano cerebral ou a parte de face aqui, de queixo, né, fraturado, aqui é maior, né? Então, aqui já é bem menor. Sem contar que, assim, a parte de segurança dele aqui, o frontal, é 100% seguro, né? Mas aqui também tem essa fivela de proteção para segurar. É até bom você frisar na questão de fivela. A gente atende muito o pessoal. Aí, a gente acaba tendo que explicar para ele que esse sistema de fivela aqui é o mais importante de todos. Porque, assim, ó, se acontece um acidente e ele está solto ou só está aqui, ó, não foi afivelado, né, não foi fechado o feixe dele aqui, a chance de o capacete ser ejetado é quase 100%. E isso, independentemente de ser aberto ou fechado, se a fivela não estiver? Correto. Ele pode, geralmente, porque naquele primeiro impacto, ele joga para o chão ali o rosto, né, e o capacete, em vez de ficar aquele, é ejetado. Então, assim, a chance é muito grande de dar esse dano cerebral e, às vezes, até acabar, né, indo em óbito, né? Esse espaço aqui, ó, ele vai ejetar, ele não está certo, tá? Então, o correto é dar uma ajustada aqui, ó, tem essa pontinha, essa peça aqui, ó, você vai puxar ela para cima e eu vou dar uma ajustada certinho nele para vocês verem como é que vai ficar. Aí ele vai ficar certinho, ajustadinho aqui, ó. Ele tem que ficar bem assim, ó, justinho na minha bochecha aqui, ó, e o jangular dela passando aqui por baixo, né? Mas, ó, ele tem que ficar isso aqui, ó. Se ele ficou um dedo do queixo aqui, ó, ele está perfeito. E a gente tem, assim, um corpo sensível, então, bateu a cabeça ali com muita força, deu um dano cerebral muito grande ali na pessoa, muito alto, o corpo, o resto, pode ser que não funcione legal depois. Então, é muito importante, gente, ter moto, tem que ter muita consciência nessa questão de velocidade e um item obrigatório aí, que é um capacete bom aí, que vai, às vezes, salvar a sua vida. Exatamente. É um item importantíssimo de segurança, aliás, o mais importante depois da manutenção da moto, né? Sempre estar com a moto em dia e com a velocidade em dia também, tranquilinho ali nas vias. E o capacete, ele é essencial, ele não é um acessório, um item ali que dá para você optar ou não. Esse é obrigatório, tem que ser usado adequadamente, porque se não usar adequadamente também, pode ser que o dano seja irreversível, como ele falou. Um desse aqui, ó, pode salvar a sua vida. Tá aí, os dois capacetes são autorizados pelo Inmetro e pelas leis de trânsito. Pode usar tanto o aberto como o fechado. Mas a fala do tenente André Bueno foi muito importante porque ele está no dia a dia atendendo vítimas. No trânsito aqui de Maringá, não estamos falando da realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Salvador, de Belo Horizonte, não. Estamos falando da nossa realidade aqui, do dia a dia, que o motociclista está aí, ó, andando com a sua moto, daqui a pouco, um segundo acontece o acidente. E quantos motociclistas já ficaram feridos porque estavam utilizando o capacete aberto. E esse detalhe aqui da fivela, que é muito importante, porque o que a gente vê aí de pessoas que nem afivelar aqui no pescoço, não afivela. Então vai da consciência de cada um. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você, com a fala do... Pega a fala do tenente de novo. Puxa pra mim aí, Júlio. Eu quero colocar a fala do tenente de novo. Porque ele falou assim que esse capacete é o capacete correto, que ajuda a proteger o motociclista, tanto pilotando a moto como na garupa. E esse capacete aberto aqui, ele falou assim que é mais, é melhor usado como um vaso de flor. Você jogar terra aqui dentro e plantar aqui uma samambaia, plantar uma flor aqui dentro. A fala do tenente, que a fala foi bastante polêmica. No local de um acidente, pra você que tá acompanhando aí, que de uma pessoa que estava com esse capacete, tipo desse, aberto, e teve uma fratura gravíssima. Pelo que o tenente fala, que se estivesse usando esse capacete, não teria sido tão grave a fratura como foi usando esse capacete. E olha o que ele fala desse capacete. Coloca o tenente pra falar. Nenhuma, ele serve pra vaso. Você coloca terra, planta alguma coisa nele, ele tem uma utilidade muito melhor como vaso do que como capacete. Na questão, além disso, a jugular provavelmente estava aberta, então soltou dele. O garupa que estava com ele, estava com o capacete fechado, praticamente não teve lesão alguma. É o que a gente vê a importância desse capacete. Caiu, tenente. Agora pergunta pra você, no WhatsApp, aqui ó. Põe o número do meu WhatsApp. Esse capacete, pra você que é motociclista e pra você que ouviu, tenente, é seguro pra não ter lesões graves? Sim ou não? Lá. Ou você acha que é igual o tenente falou, que é pra usar como vaso? É só virar ele de ponta cabeça, colocar aqui, plantar uma samambaia aqui, plantar um. Vamos lá, agora é você. Esse capacete é seguro? Você acredita que ele é seguro? Não tô criticando, falando que ele é proibido, não é proibido. Ele é liberado. Eu tô perguntando pra você que usa, ou pra você que acompanha as reportagens que está vendo aí a televisão. Então, você que tá aí no YouTube, eu vou colocar o teu comentário também. Você não precisa responder o sim ou não. Você pode responder uma resposta um pouco maior, que eu coloco a sua resposta no ar. Vamos lá. Agora é você que fala. O que eu já vi de pessoas, principalmente que quebrou a mandíbula, perdeu os dentes da frente, vítima de um acidente, entendeu? Utilizando o capacete aberto. E agora eu coloco aqui, tem pessoas falando, Nossa, você não é polêmico, isso não é nada. A fala do tenente é uma fala polêmica. Ele é um especialista em socorrer vítimas de motocicletas em Maringá. Sim! E ele, junto com a equipe dele e com a equipe do SAMU, está no dia a dia, vendo as fraturas que os motociclistas estão sofrendo por causa do capacete. Aí vai da consciência de cada um. Se o motociclista tem aquela motona grandona, ou tem a mota pequena que é exótico do capacete, o problema é da pessoa. Cada um sabe a sua segurança, entendeu? Eu só estou falando que, por causa do capacete aberto, uma pessoa acabou ficando com ferimentos graves ontem. Tem gente falando que não é proteção. Chega a travar o WhatsApp. Já tem gente falando que tem proteção. Tem outro que é para usar como vaso também. Realmente chama atenção. Deixa os capacetes aqui, para me voltar ali no computador, para me mostrar. Aí fica a pergunta. Você, motociclista, usa o capacete aberto? Então, a consciência é sua. Use o capacete com responsabilidade. Porque o acidente, não sabemos o momento que vai acontecer. Você pode estar indo aqui, na esquina, vem um carro, vem uma carreta, bateu. Entendeu? Então, o acidente não dá para saber a hora que acontece. Muito obrigado pela opinião de vocês. No WhatsApp, vem comigo que eu vou colocar o pessoal do YouTube lá. Para você que está acompanhando no YouTube, qual que é a sua opinião? Vamos lá. Você que fala agora no YouTube. Vamos lá. O YouTube está no ar? Demora uns 30 segundos para chegar lá. O pessoal está falando aqui, o perigo. E falando da situação dos capacetes abertos e fechados também. Aqui, ó. Aqui é a opinião do nosso povo que está no YouTube. Espera um pouquinho. Vamos lá. Está no ar aí, ó. Isso. Espera um pouquinho, Sarsity. Bate lá. Isso. Está vendo? E aqui agora a opinião de vocês, através aqui do nosso YouTube. Tem muitas pessoas falando que o capacete é de doce. O capacete não tem proteção. O capacete, olha lá. Na verdade, o maior problema é a falta de respeito do trânsito. O capacete é um complemento da segurança. Aqui, ó. Orienta seus funcionários a trocar o capacete. Porque para um fechado. Então, orientar as pessoas para ter o capacete fechado. É inseguro devido a ser proibido. Deveria ser proibido. O que a Vanessa está falando aqui, ó. Não tem proteção. É perigoso. O problema é a velocidade das motos. A pessoa está falando. Não é seguro. Pilotar com cuidado. Qualquer capacete é bom. Sim. O problema é que tem hora que... O problema não é o motociclista. O problema é quem bate no motociclista, né? O pessoal pode estar devagarzinho. E aí pode ser que alguém vem e enche o motociclista. E quem leva pior é quem está com o veículo menor, que é o motociclista. Outro falando que não é seguro. A culpa é do Inmetro, que deve liberar isso, né? Mas o capacete é liberado. Outro está falando que tem que usar capacete desse aberto como vaso mesmo. Muito obrigado pela sua opinião. A gente coloca a reportagem no ar. O assunto ontem o tenente pediu e falou na entrevista sobre a situação. Por que ele...